Aqui você pode ver algumas opções para os nossos patrocinadores. Quando você faz um login no Filmocracy.com, você vai ver uma lista de conquistas. Aqui temos algumas conquistas padrão. Você pode adicionar conquistas especiais aqui ou criando uma nova coluna. Por exemplo, assista alguns filmes do Los Angeles Brazilian Film Festival para ganhar mais pipocas virtuais. Podemos também adicionar itens de nossos patrocinadores na sessão de compras. Eles podem ser cartões de presentes, brindes ou coisas para fazer. Podemos também criar avatares customizados que podem ser modificados e comprados. Na plataforma, é possível também colocar itens dentro do baú. Se o usuário abrir o baú, eles podem ganhar pipoca virtual ou brindes especiais oferecidos pelo patrocinador, os quais o usuário poderá receber depois. No mapa do festival, podemos utilizar o nome do patrocinador no prédio do evento ou no teatro, assim como a logomarca. Outra coisa que é possível ser feita é colocar vídeos de propaganda rodando durante o evento. Dentro dos prédios, podemos também colocar as mesas com logomarcas ou nomes dos patrocinadores. Você pode ver isso aqui. Os patrocinadores podem ter suas logos nos cantos da plataforma e vídeos promocionais também. Quando a audiência clicar no vídeo, será direcionado para o site do patrocinador. Outra coisa possível é que podemos ter anúncios de patrocinadores, os quais podem ser ouvidos por todos que estiverem no prédio. Então, este é um resumo de tudo o que pode ser feito através do nosso festival virtual. Seja bem-vindo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.